Olá pessoal, meu nome é Clélia Bassetto e eu sou analista de normalização da Bravidro e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre vidros de segurança, em especial o vidro laminado. E o que diferencia um vidro comum de um vidro de segurança? De acordo com a NBR 293, que é de terminologia, os vidros de segurança são aqueles que quebram de forma segura. O processo de fabricação deles faz com que na hora da quebra eles quebem de forma segura, que oferece menos riscos de ferimentos às pessoas que estão próximas. No caso do vidro laminado, por que ele é considerado um vidro de segurança? Ele é constituído por duas lâminas de vidro, duas ou mais lâminas, que são unidas por um PVB, por exemplo, que é um interlayer, que pode ser também resina, pode ser VA. E na hora da quebra do vidro, quando ele se quebra, os cacos do vidro ficam grudados nessa camada intermediária e o vão fica preservado. Ou seja, apesar da quebra, os cacos ficam grudados nessa camada e também o vão fica preservado. Por isso, ele é considerado um vidro de segurança. A norma que estabelece os requisitos, a metodologia de ensaio para avaliação dos requisitos, classificação de segurança do vidro laminado é a NBR 14697. Essa norma está atualmente em revisão e a gente está avaliando de acordo com a revisão de uma norma internacional que dê origem ao texto básico inicial. Existem algumas aplicações que só podem ser utilizado o vidro laminado ou aramado. É importante a gente destacar que, por exemplo, guarda-corpos, coberturas, fachadas de prédio do chão até 1,10m, só pode ser utilizado o vidro laminado. De acordo com a NBR 7199, é muito importante essa utilização correta do vidro. Portanto, mande um e-mail para nós, cb37.abnt.org.br, dá uma olhadinha no nosso site, na agenda de reuniões, onde lá tem todas as reuniões, as próximas reuniões de todos os assuntos que estão sendo tratados e participe. É muito importante a participação de vocês, a gente conta muito com ela. Um abraço e até mais!